Laudo afirma que Suzane Von Richthofen pode cumprir o resto da pena em liberdade. Renato Lombardi, quando é que isso acontece? O crime compensa, né, Willi? Infelizmente, compensa. Em 2002, Suzane Richthofen, junto com os irmãos Cravinhos, o namorado dela e o irmão do namorado, mataram os pais dela, que eram uma psiquiatra e um engenheiro. Ela foi condenada a 39 anos. Em 2016, ela passou por um regime semiaberto. E agora, um laudo pericial, que foi preparado por um psiquiatra, uma assistente social e também um outro médico, diz que ela tem condições de sair para o regime aberto. A defesa já entrou com este pedido, o Ministério Público deve concordar. E quem sabe, no próximo mês, em fevereiro, Suzane Von Richthofen já estará em liberdade, total liberdade, para cumprir o restante da pena onde? Em casa, viu, Willi? Uma pessoa que deveria ficar 39 anos na cadeia vai ficar pouco mais do que 13 anos, Willi?